Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Música 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 Você zumbou, cê deu minha cachimba e depois fumou Bebeu minha marafa e espalhou minha parofa Cê vai me pagar e vou lhe dar uma conça, olha aí Quem tirou, quem tirou o que eu descei lá eu descei Eu botei, lá em cima do bocão Olha aí Quem tirou, quem tirou o que eu descei lá eu descei Eu botei, lá em cima do bocão Você abusou, eu falo sério, você se meteu com o diabo velho Você abusou, eu falo sério, você se meteu com o diabo velho Não brinquei com santo, moleque atribuido Lhe dou um castigo, você bem merece Pego fama, adora e dou palma de mão Você vai te arrastar que nem coca no chão, olha aí Quem tirou, quem tirou o que eu descei lá eu descei Eu botei, lá em cima do bocão Olha aí Quem tirou, quem tirou o que eu descei lá eu descei Eu botei, lá em cima do bocão Quem tirou, quem tirou o que eu descei lá eu descei Eu botei, lá em cima do bocão A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Contagir é minha comadre, me protege noite e dia Por isso que eu somo da tua pensaria Contagir é minha comadre, me protege noite e dia É por isso que eu somo da tua pensaria Beijo, Maria Padilha, trabalha na encruzilhada Beijo, Maria Padilha, trabalha na encruzilhada Pessoal, J.B. de Carvalho e J.B. Júnior vão cantar este samba em homenagem a Portela E ao seu presidente natal Salve o meu samba! Salve a Portela! Salve o Natal! Salve o seu presidente natal! Portela, querida, és a razão da minha vida Portela, rainha do samba, escola de gente bamba Te leva a vida feliz És o orgulho do meu país Portela, querida, és a razão da minha vida Portela, rainha do samba, escola de gente bamba E leva a vida feliz É o orgulho do meu país Portela, querida, és a razão da minha vida Portela, querida, és a razão da minha vida Portela, querida, és a razão da minha vida Portela, rainha do samba, escola de gente bamba Portela, rainha do samba, escola de gente bamba E leva a vida feliz És o orgulho do meu país Portela, querida, és a razão da minha vida Portela, rainha do samba, escola de gente bamba Portela, querida, rainha do samba, inspires a razão da minha vida Portela, rainha do Saba, rola de gente bamba Filha da vida feliz, és o orgulho do meu país Portela querida, és a razão da minha vida Portela, rainha do Saba, rola de gente bamba Filha da vida feliz, és o orgulho do meu país Vem o orgulho do meu país Vem o orgulho do meu país Salve o rei da lira! Salve o seu sete encruzilhada da lira! Salve o rei da encruzilhada! Salve o rei da lira! Salve o rei da lira! Tá perdendo seu tempo, fazendo uma vinga pra me derrubar É inútil demanda, seu sete quem manda, ele vai me livrar Tá perdendo seu tempo, fazendo uma vinga pra me derrubar É inútil demanda, seu sete quem manda, ele vai me livrar É inútil demanda, seu sete quem manda, ele vai me livrar Tá perdendo seu sete quem manda, ele vai me livrar Seu sete da lira, ele é rei, ele é guia É com ele que eu amo, cantando e pegando amor e alegria É com ele que eu amo, cantando e pegando amor e alegria Seu sete está aqui, seu sete está lá Seu sete está lá, ele vai me livrar Tá perdendo seu tempo, fazendo uma vinga pra me derrubar É inútil demanda, seu sete quem manda, ele vai me livrar É inútil demanda, seu sete quem manda, ele vai me livrar É inútil demanda, seu sete quem manda, ele vai me livrar É inútil demanda, seu sete quem manda, ele vai me livrar É inútil demanda, seu sete quem manda, ele vai me livrar É inútil demanda, seu sete quem manda, ele vai me livrar É inútil demanda, seu sete quem manda, ele vai me livrar É inútil demanda, seu sete quem manda, ele vai me livrar Olha aí, olha a nossa lira, seu sete. Olha, meu filho. Tá perdendo seu tempo, fazendo uma tíndia pra me derrubar. É inútil, que manda, seu sete, que manda, ele vai derrubar. E o sete da lira, ele é rei, ele é minha. Salve a bambina! Olha a bambina! Salve pelo seu juro! Olha pela bambina, seu sete. Salve, seu capitão da mata! Salve! Agora, vamos correr. Gira, queixu, gira rumo! Salve, seu gira rumo! Ria, ria, ria! Aixu é a mojibá! Aixu é a mojibá! Aixu é a mojibá! Glor de sales! Não caiu, da turba! Já tem kamu, mas muda, sua mama, sua mama! Gira, se lembra no jibá! É a mi quem tem si, manda, that era a mojibá! Mas tem de que se dizem às manos, ah! E a Sarabá Umbanda Girou, 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 eixo geramu Girou, girou, bomba de laquebente Demanda a rainha da encursa a Sarabá Umbanda Girou, 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 eixo geramu Girou, girou, bomba de laquebente Se demanda a rainha da infusação, a Saravalubanda Ei, Saravalubanda Ei, Saravalubanda Ei, Saravalubanda Ei, Saravalubanda Girou, 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 eixo de amor Girou, girou, bomba, gira, que vem Se demanda a rainha da infusação, a Saravalubanda Girou, girou, eixo de amor Girou, girou, bomba, gira, que vem Se demanda a rainha da infusação, a Saravalubanda Ei, Saravalubanda Ei, Saravalubanda Ei, Saravalubanda É isso mesmo, chupa! O doiá! O doiá! O doiá! Rodoia, Rodoia, Rodoia Salve, nossa mãe é Manjá Salve Mãe de todo o chá Salve Rodoia, Rodoia Retira a jangada do mar Mãe da água mandou avisar Que hoje não pode pescar Mãe da água mandou avisar Que hoje não pode pescar Pois nós entendemos estar no mar Ê, 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 Manjá Ela, ela é a rainha do mar Ê, 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 Manjá Ela, ela é a rainha do mar Traz tempo e traz respeito Oh, 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 pra ela se feitar Oh, 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 traz flores, traz perfume, enfeita todo o mar Retira a jangada do mar, pois água mandou avisar Que hoje não pode pescar, pois hoje tem festa no mar Retira a jangada do mar, pois água mandou avisar Que hoje não pode pescar, pois hoje tem festa no mar Ei, 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 manjá, ela, ela é a rainha do mar Ei, 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 manjá, ela, ela é a rainha do mar Traz pente, traz espelho, oh, 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 pra ela se feitar Oh, 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 traz flores, traz perfume, enfeita todo o mar Retira a jangada do mar, pois água mandou avisar Que hoje não pode pescar, pois hoje tem festa no mar Retira a jangada do mar, pois água mandou avisar Que hoje não pode pescar, pois hoje tem festa no mar Oh, 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 oh Ô Tôrcia! Ô Tôrcia! Ô Tôrcia! Ô Tôrcia! Tcharamá, Tôrçal! Tcharamá! Era noite de lua cheia Eu brincava na areia Quando eu vi mamãe sereia Era noite de lua cheia Eu brincava na areia Quando eu vi mamãe sereia Ao meu lado eu vi obum Saravá, mamãe, Oxum Montado no seu cavalo Muiê, meu pai, Oxum Ao meu lado eu vi obum Saravá, mamãe, Oxum Montado no seu cavalo Muiê, meu pai, Oxum Eu saravê, mamãe, Iê, Manjá Salubanã, Namuruque, ô doce, a barrainha do mar Eu saravê, mamãe, Iê, Manjá Salubanã, Namuruque, ô doce, a barrainha do mar Era noite de lua cheia Eu brincava na areia Quando eu vi mamãe sereia Era noite de lua cheia Eu brincava na areia Quando eu vi mamãe sereia Ao meu lado eu vi obum Saravá, mamãe, Oxum Montado no seu cavalo Iê, meu pai, Oxum Ao meu lado eu vi obum Saravá, mamãe, Oxum Montado no seu cavalo Iê, meu pai, Oxum Eu saravê, mamãe, Iê, Manjá Salubanã, Namuruque, ô doce, a barrainha do mar Eu saravê, mamãe, Iê, Manjá Salubanã, Namuruque, ô doce, a barrainha do mar Era noite de lua cheia Eu brincava na areia Quando eu vi mamãe sereia Era noite de lua cheia Eu brincava na areia Quando eu vi mamãe sereia Ao meu lado eu vi obum Saravá, mamãe, Oxum Montado no seu cavalo Iê, meu pai, Oxum Ao meu lado eu vi obum Saravá, mamãe, Oxum O que acabou? 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 O Quando voa não posa no chão Meu passarinho azulão Quando voa não posa no chão Vai na peito de Ema, Rodóquia e Lamão Parecia um caboclo de pena Peito de Ema, Rodóquia e Lamão É o rei do terreiro, irmão Saramá, seu de demanda, lhe dá proteção Ele é o rei do terreiro Ele é o Deus do trovão Saramá, seu de pata, o pano Ele vem se derrota e dá proteção Meu passarinho azulão Quando voa não posa no chão Meu passarinho azulão Quando voa não posa no chão Parecia um caboclo de pena Peito de Ema, Rodóquia e Lamão Parecia um caboclo de pena Peito de Ema, Rodóquia e Lamão Ele é o rei do terreiro Ele é o Deus do trovão Saramá, seu de pão, da Umbanda Ele vem se derrota e dá proteção Ele é o rei do terreiro Ele é o Deus do trovão Saramá, seu de pão, da Umbanda Ele vem se derrota e dá proteção Salve o rei do fã Meu passarinho azulão Quando voa não posa no chão Por que, capô? Meu passarinho azulão Quando voa não posa no chão Parecia um caboclo de pena Peito de Ema, Rodóquia e Lamão Parecia um caboclo de pena Peito de Ema, Rodóquia e Lamão Ele é o rei do terreiro Ele é o Deus do trovão Atenção 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 Abre! 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 Tum, 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 vai trobar mais um! Vai trobar mais uma dança não é brincadeira Tum, 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 é dança de capoeira Tum, 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 vai trobar mais um! Quem está na dança não pode cair deitado Pra não passar vergonha diante dos convidados Tum, 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 olha dança Dança que embala e balança Vai tombar um na primeira volta de Tum, Tum, Tum Tum, 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 vai trobar mais um! Tum, 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 vai trobar mais um! Vai trobar mais uma dança não é brincadeira Tum, 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 é dança de capoeira Tum, 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 vai trobar mais um! Tum, 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 vai trobar mais um! 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 Quem está na dança não pode cair deitado Para não passar vergonha de aqui dos convidados Do 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 do, olha, dança, dança aqui para me dança Vai trombar uma primeira, volta de Zuzou Do do do, vai trombar mais um Do do do, vai trombar mais um Do do do, vai trombar mais um Do 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 do, vai trombar mais um Do 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 Só a Bahia, meu senhor Só a Bahia Amém, senhoras e senhores!